Centenas de palestinos compareceram ao funeral. Segundo o Ministério da Saúde local, o fazendeiro estava trabalhando quando foi atingido por uma bala disparada de um mirante do exército israelense na fronteira com a faixa de Gaza. As tropas de Israel não entram no território, mas impõem um bloqueio controlando os limites da região. Em julho e agosto, durante 50 dias, combatentes palestinos e tropas israelenses se enfrentaram na faixa de Gaza em um conflito que deixou 2.200 palestinos mortos, em sua maioria civis. Do lado israelense, foram 70 mortes, principalmente de soldados. No dia 26 de agosto, as duas partes acordaram o cessar-fogo com o compromisso de negociar, mas até agora os diálogos não começaram. A faixa de Gaza, controlada pelo movimento islamita Hamas, é um estreito território que abriga 1 milhão e 800 mil pessoas. Segunda mama fechou-nole. Segunda mama fechou-nole. Segunda mama fechou-nole. Tchau.